Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar pra vocês um pouco mais sobre o meu intercâmbio Algumas informações mais detalhadas, tá? Já tá bem perto de eu ir, falta menos de um beijo Então, tô querendo dividir algumas coisas com vocês, até dar algumas dicas se você tem vontade de fazer intercâmbio, tá? Então, eu vou primeiro falar sobre minha agência A minha agência se chama STB e pelo que eu tô vendo, ela tem no Brasil todo Eu já vi algumas famosas e vim fazer intercâmbio com eles E eles são bem reconhecidos, bem registrados, eles são muito bem falados Pelas pessoas que eu conheço e já vi vários comentários na internet Isso já é uma dica super importante, tá? Pesquisem em uma agência, vejam os comentários sobre ela Pesquisem de verdade, gente Eu fui à feira de intercâmbio, assim, pra ver, saber melhor sobre isso Então, presta atenção, isso é muito importante Dois Como que vai ser lá? Meu pacote na agência fechou Nossa, nada da minha pergunta não é minha resposta, né? O que que eu fechei, vou falar, o que que eu fechei no pacote? É, fechei escola e também acomodação E aí eu coloquei junto plano de saúde Porque acontece, pra passar esse tempo que eu vou passar, você não pode ir sem ter um plano de saúde Então você tem algumas opções pra escolher Eu escolhi um meio intermediário, assim E eu fechei o pacote com esses três Gente, no meu caso foi incrível, assim Uma outra dica já misturada com isso é Pesquisa com antecedência Se você tem vontade de fazer o intercâmbio, comece a pesquisar desde agora Por quê? Eu comecei a pesquisar o intercâmbio e fui na agência em fevereiro pela primeira vez Pra viajar em dezembro, pra final do ano Eu fechei em março E agora já passou, assim, oito meses que meu intercâmbio tá fechado E eu consegui uma promoção muito boa na STB, gente, assim, muito boa Então, pesquisa sempre com antecedência, tá bom? Sobre os lugares que eu vou ficar Eu vou estudar na Kaplan Kaplan? Kaplan? Não sei falar o nome Mas é essa escola E eu vou morar numa residência estudantil Que é ligada com essa escola Então, vai ser pra duas pessoas É um, tipo, não é uma república, gente Porque é como se fosse um prédio Com vários apartamentos No meu apartamento vai morar eu e mais uma pessoa Que eu não sei quem é Vou descobrir quando eu estiver lá No dia que ela chegar, aparecer Pode ser pra qualquer lugar Eu sei que é uma menina Mas eu não sei quem é onde que ela é, tá bom? Então, vamos descobrir só lá Bom, eu vou pra San Diego Como já comentei Na Califórnia E eu vou ficar exatamente dois meses Oito semanas E eu vou viajar no dia, assim Exatamente oito semanas, né? Porque eu vou falar as datas Porque não é exatamente dois meses Mas eu viajo dia oito de dezembro E volto dia três de fevereiro Para o Brasil Bom, gente Uma dica sobre isso Já que eu tô falando de acomodação Vale super a pena vocês pesquisarem E façam orçamentos Pra ficar sozinho Pra ficar com alguém Pra ficar em casa de família Se é que é de interesse de vocês Casa de família não era o meu interesse Então eu percidei Mas façam esses orçamentos Porque no meu caso Deu muita diferença Entre ficar sozinho E ficar num apartamento de duas pessoas Por isso que eu percebi Que eu preferi O apartamento com duas pessoas Porque esse é tipo inviável Aumentava muito o preço E ainda sobre essas coisas Dentro da agência Que você fecha, né? De acomodação de escola Você pode escolher Alguns períodos de estudo No caso eu escolhi Estudar meio período De segunda a sexta Você pode escolher De segunda a quinta Pode escolher também Se você quer estudar o dia todo Tem várias opções E isso muda a sua carga horária E vai influenciar E isso é importante Isso vai influenciar Se você vai precisar Ou não De um visto de estudante Eu não vou precisar De um visto de estudante No meu caso não preciso Mas se você precisar Você vai descobrir Na agência Quando você for fechar E aí a escola de lá Vai enviar uma declaração Pra você conseguir tirar esse visto Tá bom? E por último, gente Sobre passagem Você pode fazer Passagem Pelo menos na STB Eles fecham Mas eu preferei não fechar A minha lá Eu procurei Porque já tem uma pessoa Que precisa pra mim Mas, gente No meu caso Foi bem terrível Porque o lugar que eu vou Específico San Diego É muito caro As passagens Pra Los Angeles Eles eram muito mais baratos Mas pra fazer Esse trânsito Los Angeles San Diego Cheia de malo Outro avião Outras coisas Iam ficar praticamente O mesmo preço Então eu preferi Virar de minha mãe Que quase como eu fico Eu não vou pagar Mas infelizmente Pra lá Isso foi uma coisa Que eu achei Porque tem oito meses Desde que eu fechei Eu tô pesquisando Passagem Não abaixa Surreal Mas, então A dica de passagem Pesquisa, gente Pesquisa muito Se você já tem alguém Que você confia Pesquisa Vale super a pena Nesses sites Que tem sempre desconto Alguns aplicativos também Pesquisa Tá Pesquisa No meu caso Nem precisa funcionar Uma coisa Pra você Tá Então é isso, gente Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Talvez tiradas Algumas curiosidades Tá bom Então é isso Se você gostou De leaving vocês Inscreve no canal E na minha campanha Nas redes sociais Beijo Tchau